Música 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 Fala ai galera, o Enix Fé do canal Enix Games Aqui, e o cara atrapalhou minha intro, mas beleza? Enrique, Enrique, Enrique Ah, de novo, cara Galera, olha como é que tá a minha tela Não sei se vocês conseguem ver isso Tipo, eu tô puxando Só que ele tá indo como se tivesse um vão Eu não estou tocando no meu móvel e ele tá virando Música Eu juro, eu não estou tocando na merda Do mouse, Igor Música Galera, pera ai Rapidinho, dois segundos Bom galera, voltamos aqui Ah, galera, aquele negócio da minha tela É que quando você aperte F8, e eu não sabia A tela fica daquele jeito Então eu tive que cuidar o botão do gravador Graças a ninguém E agora eu tiro o print pra ver se começa, tá? Mas depois eu ouvi isso e Eu acho que isso só vai ter que ser uma mão Parece que tu virou um drogada, tá ligado? Pera ai, Igor Então galera, estou aqui com as pessoas Com Igor, que já interrompeu-me ainda Fala ai E ai? Ai 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 E estou aqui com o Lorde, que não está no Skype Aqui com o Noive Ele vai mandar um salve ai Se ele quiser, é claro Se ele quiser, é claro Oi, pronto Ele mandou um oi E galera, a gente está aqui para mostrar o Serra Como vocês podem ver, tem bastante coisa Vamos começar aqui pela minha casa Fiz uma casa aqui, moderna Aqui eu deixei uns avisos Que a gente ia jogar no green e tal Tá bom Ai entrando aqui na minha casa, você vê aqui as fornalhas Tem a crafting table ali Aqui tem os baús Cheio de itens E tal E aqui embaixo tem Eita Laboratório Tem a sala da tortura Onde eu matava as minhas e E E Organizava holes Tá Sala de tortura do Henrique Tem o troco do Igor? Não, não, não Sai, sai, sai Vou morrer, sai Aqui nos baús eu acho que não tem nada Cadê? Deixa eu ver, eu quero ver Tá bom E Deixa eu ver Agora vamos subir Galera, eu fiz um vídeo no Encanto Que eu vou começar a matéria lá Eu não sei se o vídeo já saiu Ou se eu vou lançar esse aqui primeiro, tá? Eu tô em vídeo Caso você quiser primeiro, ignorem o que eu falei em campo Aqui tem as minhas insignias, eu já ganhei as 4 Todo mundo ganhou na real Não, só eu e tu, cara Tá, eu e Henrique ganho a nossa insignia Exato O Caio joga e recebe há pouco tempo, tá galera? Por isso que ele não tá tão forte como a gente E também não tá com vontade de jogar Exato Recebe Aí aqui galera, tem duas camas aqui Lã Dois ilas Pegatilo Saindo daqui da minha casa, galera Vamos dar um pulo aqui Tem essa casa aqui, que é a casa do Lilith Aqui todo mundo vive cagando Porque ninguém gosta dele Não, mentira Ele é o cara da galera Não é não? É o melhor que ele ligar nas horas e em horas É, ele liga a madrugada Eu acho que ele vai te ver esse vídeo Quando a pessoa tá na madrugada, não é o horário de ligar Exato Tem o primeiro andar Galera, ele fez uma casa aqui O Lilith vê teus vídeos Aqui só mora ele Ó, galera, aqui tem embaixo da escada dele Que eu não sei o que que é Que é... É um elaboratório Os caras xingando o Lilith aqui Eita, xingaram o Lilith? Cadê? O Lilith? Henrique, Henrique O Lilith vê teus vídeos Lilith? Vê Lilith, se você estiver vendo isso Deixaram uma plantinha montando você e ir pra aquele lugar lá e aqui embaixo da sua escada, tá? Cadê ele? Tá bem caro lá no quarto, no quarto não, lá em cara dele pra tu ver Não, pode cavar aí embaixo da casa dos outros Henrique, se vier aqui Lilith Então, galera É, aqui tem o quarto em que ele morava com o Lilith Hummm Hum, boiola Subindo aqui, galera Tem o quarto do Lilith Tem as coisas boas que todo mundo pega Brincadeira Quer dizer, não tem nada de bom porque todo mundo rafou Eu vou deixar uma pá nova pra você, não é porque eu quero pegar sua pá encantada, tá? Ô Lilith, se alguém pegou tua máquina de clonagem Hummm, eu não tiro a máquina de clonagem dele Tu também perdeu a fosso machine, Lilith Igor, deixa tudo no lugar agora Tá bom Oi, Henrique O fosso machine é essa no teu quarto? Oi? O fosso machine é essa no teu quarto? É a minha fosso machine, não é pra mexer Esse daqui, galera, é o Aerodactyl do Lorde, que ele tá humilhando a gente miseravelmente, colocando os pokémons dele que são bons de nosso sangue Cadê a plaquinha que fica no Lilith? Eu quero ver Tá embaixo da escada dele, lá em cima Ah, galera, eu não acabei na casa do Lilith, não sei por que sair de lá Tem o porão do Lilith que aqui Cadê? Tá na casa do Lilith ou tá no porão do Lilith? Estou no porão agora Não Onde tá o borbulho? Tá lá em cima Ah tá, tô indo lá Aqui, galera Tem a máquina de fosso do Lilith Que o fosso machine A bogueirinha dele que eu vou apagar Tem... A Draft Course Tem esse bagulho aqui Que eu esqueci o nome agora E os desenhozinhos loucão ali Que o maluco foi... É, então Tem o desenhozinho loucão ali O maluco foi banido do servidor Curou fans Olha o servidor Tá, Henrique Perto da escada dele? Aqui, rapaz, tem ele E aqui é o gene dele Aí aquele tem uma máquina de troca Ele não sei pra que, galera Ele tá fazendo tanta máquina Assim, a gente já tem um monte Henrique, cadê? Aqui, galera Ele já fez o caminho Lá pra plantação de apricórnio Aí eu deixei uma plaquinha Esquilo que ele não podia fazer Porque o... Não pode passar por debaixo da casa dos outros Vai ser a regra que ele deu certo Que é injusto É, é injusto Aqui é a plantação dele de apricórnio Henrique, cadê o... Cadê a plaquinha que deixaram? Caralho E aqui é a máquina de... Vocês são as máquinas com preguiça de apertar barris falso? Ei, cadê a Blissy? Oh, a Blissy não Cadê o... A plaquinha de xingar o Livest que tu falou? Tá embaixo da escada, mano É cego, é Vocês... Vocês são as máquinas com preguiça de apertar barris falso? Oi? Vocês viram? Livest, preguiçoso Tá bom Acabei aqui de mostrar a casa do Livest Vou mostrar a casa do... Que nem em casa é o Hulk e o Manito Tem uma foto do Martini Não tem mais Ah, sim Ele tem o Healer Ele tem... O segundo andar da casa Que é o andar que a gente fez pra sair da vila Porque não tinha saída A gente pulou aqui da casa dele Porque aqui spola muito Pokémon Shine E aí, tem como você devolver minha Fosso Machine? Etc, etc, etc E aí, tem como você devolver minha Fosso Machine? Vila, só dá tudo de sério Então a gente saiu... Aqui é o quarto do Caio, subiu na escada Aqui é o quarto do Caio pra galera Porque ele ganhou o permissão a pouco tempo A pouco tempo significa dois anos? Dois anos, a gente não joga nesse sério nem cinco meses Essa aqui é o quarto do Guilherme É Não tem muita coisa Só bastante tocha E esse cobre aqui eu vou tirar Melhor quarto da casa O Guilherme foi irmão Eu não sabia que... Tá bom Ó Guilherme, tá bonito Então Aqui é o quarto do Lorde Aqui, ó Aqui uma banheira de banho por Sat Que é Vitória Regia Aqui você pode pegar o item inteiro Mas assim devolver, tá galera? Porque não é uma pessoa legal Exato Aí o quarto que os moderadores avaliaram Avaliá-lo não, avaliaram Exato Aqui é o quarto do Guilherme Do... 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 Keeper Aqui é o quarto do Keeper galera Faz tempo que a gente não só fez É Agora vamos ler a nota. Quarto, nota 10, BNXperry e Hulkmania. Exato. Ficou ruim. Então... Ficou bom. Aí a casa do Igor aqui a gente já acabou, galera. Tá, agora vamos pôr. Tem vários anários porque tinha tanto o Nego pra morar aqui, a Nego teve que ficar lá embaixo da casa do Igor. Eu vi o mais dispensado. A galera, os três criadores dessa vila aqui, primários, foram eu, o Nego e o Kirito Demon. O Kirito, ele não está entrando. Que a Nego é uma bosta. Exato, porque ele não paga a internet. E aí a gente quebrou a visão, a gente era da casa dele porque ficou ruim. E essa aqui é a casa dele, tá, galera? Que ele viu no Google pra fazer porque ele é sem criatividade. Aqui os bolos dele. Aí subindo aqui tem... O segundo andar. O segundo andar. Onde tem esse daqui e uma pultrona que você conversa com ele. Imográfico que eu sem querer tirei das coisas que eu vim aqui. Por quê? Não se esquenta, Kirito. Beleza? Vamos deixar esse cara daqui. É, não se esquenta porque ele nem conhece o teu canal. Como não conhece? Não. Lógico que conhece. Ele foi o seu descrito. Ih, que agora... Ih, que agora o melhor. Isso aqui foi... É... O mini quarto do Kirito, porque ele fez a casa inteira mais no capital. Tá, agora o melhor de todos ali. Agora vamos para a minha skin. Ah tá. Vamos para... Aqui ó. Essas crianças lá de tratamento. Galera, não tem muito que tal porque a gente não acha muito no livro. E é difícil. É, porque tem que ir atrás de vila. Exato, tá. Eu vou inventar um machadinho de madeira pra ver se tem sorte. Olha a minha sorte, galera. É um Grape. Um Grape. Um Grape. O que? Vai? Vai. Galera, a gente construiu as outras duas e eu vim mostrar. E aqui você fica em cima da minha coroa, galera. Opa. Parece que... Tá ligado? Parece os piolhos, tá ligado? Em cima da coroa, tá ligado? Os... Os... Os piolhos da casa. Não é isso? Aham. Agora não... Agora não faz... Agora não faz um Jerônimo. Na piscina. Sem morrer. Legal o sué. Mas... Tá bom. Eu acho melhor ouvir. Galera, ali a gente pula aqui na quarta. Que é feita de quarta? Aí aqui... Tem... Tem as regras do monumento. Monumentos, feitos prêmios, né? Em homenagem ao criador da viva. Homenagem ao servidor também. Ah, e quem quebrar um bloco da minha skin, dos pessoal que mora aqui, vai ser tudo banido. Tá. E até o ADM veio olhar, tá ligado? É, o Bi... O Bi espigula veio olhar. Júlia. 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 Cara, aperta, sabe? Olha... Olha o tuitão. Olha, galera. Tem... Uma das melhores coisas que tem no serviço. A gente demorou mais tempo pra construir. Foi a nossa ginásia, assim, bem gigantão. Tem uma ultrabom. Tem uma ultrabom aqui? Eu tenho. Eu tenho. Eita, porra, eu morri. Tá. Ah? Ih, cara. Então. Aí aqui a ultrabom. Morri foi mostro aqui ali. Oi? Aqui tem a nossa magia de troca. E o cadabra? Cadabra aqui, enchendo o saco. Pera, 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 deixa eu matar. Matei. Errei. Henrique, tu não quer mostrar os teus videos, não? Quero. Deixa eu ver. Galera, só vou mostrar meus videos aqui pra acabar o vídeo. Peguei só o ginásio mesmo. Vai esse pau. Tá bom, deixa eu pegar aqui o link. Ah, e galera, eu tô tentando entrar em uma netchorks chamada Lutune. Já me apliquei lá, só tenho que esperar o resultado deles. Vocês podem ver que também tem bastante tremor. Tá bom. Deixa eu ver aqui, eu escrevi vídeo, escrevi vídeo, escrevi vídeo. Quem é que eu manda a TPA, manda aí de volta, que eu já diguei. Eu? Galera, eu tenho um Eevee, um Blaston, um Umbreon, um Glareon, e outro Eevee. Eu preciso do Jokeon. Oi Eevee, eu tenho uma pedra de raio contigo aí. Não. Pega uma aí pra mim, por favor? Não tem... Não tem... Não, não, eu não tenho... Não tem? Não. Ih, rapaz. O que? É chuva. Não, onde? Vem aqui no... No Spawn. No... Na zona de 3D. Ah tá. Na zona de 3D. 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 Não. Tá chuva ou não? Tô aqui. Não. Oi, Henrique. Vai fazer de novo, hein? Vem e dá uma olhada no... Mostra o Win. Ó, o Chan... Ih, Tchanelê. 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 Ostentação. O que que foi? O que que foi? O cara... Um milhão de chances. Espera. Que chance aí, Henrique? É um Pokémon que dá 20 mil, Xper. Ou mais, se tu tiver com o Luke aí. Vai. Tchanelê. Tchanelê. Ok. Olha o CV tá cair em cada chance. Caramba, o cara tá pagando bem. Tá bom. Cara, se a gente for esperar pelo ar, a gente tá bom? Tá bom. Vamos lá em calo. Isso. Vou lá no baú dele, depois eu tô põe um. Ah, vou pegar no teu mesmo. Eu não tenho. Não tenho? Óbvio. Pobre, se tu não tem... Eu acho que a gente pobre tá pedindo pros outros, Pedra. Eita. Ô Henrique, tu vai gravar no Grim? Eu, eu... Talvez eu vá. Galera, eu também vou gravar um vídeo assim, explicando lá o Grim. Que está... Mas... Eu prefiro muito mais jogar no Grim porque aqui eu tô com lag. Eu vou gravar no Grim. Eu vou gravar em qualquer lugar. Valeu. Verdade. Mas o Grim é melhor. O Caio é um também. Pô, eu tinha uma Pedra do Raio na minha mão. Eu tenho uma Pedra do Raio. Na verdade, eu tô evoluindo aqui meu índio. Aí eu vou ter um Jotion, um Umbreon, um Glacian, um Glacian, um Vaporeon e... Aí tu vai faltar um Jotion. A minha fala é spam. Tem um de fogo? Oi? Tem, eu tenho a Floreon. Tem um de fogo. Eu não sei por nome. Pronto. Ahn... Então vamos acabar o vídeo. Já vou sair já o Jotion. Só vou spawnar os lencinhos pra deixar acabar o vídeo no vídeo. Aí o nome do... Cara, já sei até o nome do vídeo. Ostentação de Jotion. Tem uma olhada. Mena olhada. Barra home. Enix. Dois ponto. Pronto. Ostentação de Jotion. Ostentação de Jotion. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui porque... bom não tem mais nada que mostrar né e a gente vai voltar a gravar lá em canto nesse aí aham a gente vai voltar a gravar lá em canto tá galera desculpa pra gente fazer um negócio lá loucão de canto sobre ignite e é só isso ah cara Igor tem alguma coisa pra falar vocês? não galera não se inscrevam aqui não se inscrevam ó não se esqueça não esqueça de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade tá galera porque eu vou voltar a postar vídeo toda semana se der na internet tá boa ótimo maravilha ó ele pode ele pode rodar ou da 80 por peça na cada que ele consegue postar vídeo é eu não sei que eu tô a pé toda toda na 19 contato de ibe né então galera foi só isso o vídeo e Caio diga tchau pra galera faz tchau o Gui é melhor Caio encerra o vídeo e dê like fale que o Gui é melhor e o refém e assim e capitule mais ilhas e invada a minha casa para o Caio matar vocês e aí e aí eu vou deixar uma de pé aqui em cima caracol é que eu tenho um outro ninguém não e aí 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 e aí